Olá Helper, professor Denis na área com mais um vídeo de perguntas e respostas para você que acompanha a gente no YouTube e você que acompanha a gente no Facebook. E eu posso deixar de pedir para você deixar o seu comentário, a sua sugestão aqui embaixo para a gente responder para você. Também não esqueça de clicar no sininho, inscreva-se no sininho para você ser avisado de todos os vídeos que a gente está colocando aí e dá aquele like, aquele joinha bacana para ajudar a gente a cada vez mais criar um conteúdo bacana para vocês, tá bom? Deixa um like, se inscreva no meu canal Pode deixar seu comentário verdadeiro se você está gostando, se não está gostando, não tem problema nenhum. Os vídeos são feitos para você que está assistindo. Então se não estiver legal, coloca aí. Se estiver legal, coloca também. É muito importante que você deixe seu comentário. Então vamos aí para a primeira série de comentários. Esses comentários foram em cima de um post no Facebook que nós colocamos um tempo atrás e ele repercutiu bastante em diversos tipos de comentários. Então vou falar alguns para vocês que são bem interessantes. O post foi o seguinte Cálculo pode ser absurdamente fácil ou absurdamente difícil. Depende de como te ensinam. Professor Denis. Está lá a minha carinha. Está lá a minha carinha. Certo? Esse foi o post que a gente colocou em alguns grupos e na nossa página. E aí, esse post, a ideia dele foi a seguinte. O cálculo pode ser absurdamente fácil ou absurdamente difícil. Depende de como te ensinam. Depende de como transmitem a informação para você. Isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que o aluno não tem que estudar. Eu não quis dizer que o aluno vai ficar lá quietinho e não vai fazer mais nada. Não é isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que a informação, quando é passada para a pessoa, ela pode ser passada de uma forma muito simples ou de uma forma complexa. Depende de como passam essa informação. Às vezes é por conta da didática do professor que você não está aprendendo. Não que você é péssimo em matemática ou em cálculo. E eu acho que algumas pessoas não entenderam muito bem. Olha só os comentários que eu tive nesse post. Muito massa a sua aula, Rodrigo Santos. Ele foi para o nosso vídeo e acabou assistindo a aula. Ok. Valeu, muito obrigado, Rodrigo. Fico feliz aí com o seu comentário. Aldo Santa Rosa Jr. disse o seguinte. Faltou falar do empenho do aluno, que é 50% ou mais. É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? É lógico que o aluno tem que se empenhar. É lógico que o aluno tem que fazer exercício. Não tem como aprender cálculo ou qualquer outra matéria. Nem inglês, nem língua portuguesa, se o aluno não treinar. É o famoso HB. Você sentar o seu 1 em 1 e praticar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como transmite a informação. Tá bom, Aldo? Espero que você esteja vendo esse vídeo e entendido o que eu estava querendo dizer. Teve mais comentários sobre esse post. Teve o seguinte. Nossa, vivi isso em minha graduação em matemática. Realmente quem ensina faz a diferença. Isso é o Luiz Carlos dos Santos. Ele entendeu aí o que eu quis dizer. Parabéns, Luiz. Essa é a minha opinião. Eu acho que faz realmente muita diferença dependendo de como te faça a informação. Próximo comentário aqui. Sabe as palavras, professor Denis. Já pode receber o troféu de mito. Valeu, Vinícius Ferreira. Isso aí foi o comentário do Vinícius Ferreira, estudante de elétrica e eletrônica do Mackenzie. Acho que eu não preciso receber o troféu de mito, mas muito obrigado. Valeu, cara. Próximo comentário. Tatiane Ramos colocou, ela marcou aqui uma pessoa e eu acho que é a professora dela. Ana Scardino. Obrigado por tornar cálculo extremamente prazeroso. Puxa, que bacana, né? Olha só. A gente ouviu muito falar em mal dos professores de exatas e nesse caso foi justamente o contrário. E prova que a forma como é passada a informação faz diferença. Não só faz diferença, como o aluno nunca mais vai esquecer daquele professor. É muito legal. Fico muito feliz de ver um aluno comentando, marcando o professor dele e agradecendo. Que realmente os professores fazem a diferença na vida de um aluno. Pro bem e pro mal. Torço pra que a maioria, pra que todos façam pro bem. E legal, Tatiane. Valeu, hein? Show de bola. Parabéns, Ana Scardino. Eu não te conheço, mas já te dou os parabéns por tornar o cálculo extremamente prazeroso para Tatiane Ramos. Teve um comentário que eu não consegui encontrar mais. E é por isso que eu coloquei esse texto em debate. O cara colocou o seguinte no comentário dele. Cálculo é fácil? Então, resolve isso aqui. E colocou um determinado problema. Eu estou sentindo uma treta. Ele não entendeu nada do que eu falei. Por quê? Primeiro porque o problema que ele colocou lá era muito simples. Eu até queria encontrar, se você encontrar essa resposta nesse post, manda pra mim porque eu não consegui encontrar mais. Era muito simples. Não precisava nem de matemática poder resolver o problema dele. E ele meio que me desafiou, né? Já que é fácil, resolve isso aqui. Meu, não é um exercício que vai provar que é fácil, que é difícil, tá? Eu resolvo inúmeros exercícios e cada dia eu me vejo desafiado pra um exercício novo. Às vezes eu tô navegando aí nas redes sociais, aparece um exercício. Ah, alguém pode me ajudar nisso? A pessoa tá pedindo ajuda. Eu faço questão de tentar resolver porque é uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca vi. Será que eu consigo fazer? E não é isso que mostra que eu sei o que eu não sei. Às vezes eu consigo resolver, às vezes eu não consigo. Não mostra que eu sei cálculo ou não sei cálculo. O que eu quero dizer, mais uma vez, cálculo é fácil, é transmitir a informação. Fácil é relativo. O que é fácil pra mim não é fácil pra você. Eu posso perguntar pra você, a tabuada do 3 é fácil, você falar que é. E perguntar pra uma criança de 5 anos, ela vai falar que é muito difícil. Então é relativo, tá? O que eu digo de fácil é como transmitem a informação. A transmissão da informação pode tornar fácil, tá bom? Se você encontrar esse comentário que fizeram sobre esse post, manda pra mim que eu quero pegar esse exercício e resolver e mandar pra essa pessoa mostrar que aquele exercício dela é muito mais fácil do que cálculo. Tá bom? Vamos pra próxima pergunta que fizeram aqui pra mim. Essa pergunta foi feita pelo aluno Vinícius, lá da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aí, Vinícius, muito obrigado aí pelo seu comentário e pela sua pergunta. Muito bom canal, acho que ajuda muito os estudantes. Sua didática é ótima. Valeu, Vinícius, fico muito contente aí. Essa semana vou assistir mais essas aulas de cálculo. Tal, 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 tal. Acho que está faltando vídeos que ensinem métodos para estudar. Não sou muito bom em matemática, mas pior de tudo é que não sei estudar. Esse semestre vou perder as principais matérias por ter deixado pra estudar na última hora. Então, o Vinícius tá pedindo minha ajuda aí pra poder passar vídeos de métodos de estudo. Eu vou fazer o possível pra estar gravando esses vídeos pra você o quanto antes, Vinícius. Mas, tem uma frase, se você tiver tempo pra isso, tem uma frase clássica do professor Pierre Ruiz. Ele dizia o seguinte, matéria dada é matéria estudada hoje. Tente estudar o possível um pouquinho todos os dias. Um pouquinho de cada matéria todos os dias. Se você conseguir praticar, estudar um pouquinho todos os dias, vai ajudar muito, muito, muito. Eu sei que não é fácil. Eu sei que, às vezes, o aluno trabalha e estuda. Eu sei que, às vezes, a forma como o professor passa a informação é complicada, não te motiva, tá? Mas, estudar todos os dias ajuda muito e começar de um nível básico e evoluindo um pouquinho cada dia também ajuda muito. É que, às vezes, o próprio aluno não sabe qual que é esse nível, né? Qual a diferença de exercício pro outro, tá? Mas, se você conseguir organizar dessa forma, pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Clicou no like, clicou no curtir, clicou no se inscrever? Então, deixa seu comentário aqui e eu vou ter o maior prazer de estar respondendo pra você. Espero que você tenha gostado aí de mais esse bate-bola entre a gente. E até mais, com muito mais vídeo de cálculo, física e exatas. Um abração do professor Denis. Deixa um like Se inscreva no meu canal Deixa e compartilhe Me deixe um like E se inscreva aqui Se você for novo Novo vídeo vai vir Aperte o sininho Que você vai ver Novos vídeos todo dia Você não vai perder E se inscreva no canal Legenda por Sônia Ruberti